Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vonice Bonavide do blog Armazém da Energia. Eu estou convidando vocês para uma jornada que a gente vai fazer agora a partir de hoje. Hoje é dia 10 de maio de 2017, um dia assim muito especial porque nós estamos com o sol no signo de touro, touro é o signo da materialização, da abundância, da fertilidade. Então é um período muito bom para as pessoas materializarem suas aspirações, realizarem os seus desejos. E a lua que se encontra no signo de escorpião, exatamente hoje, vai ter a sua plenitude às 18 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Estou passando um avião aqui, vou dar um tempinho para falar para vocês. Bem, o que acontece então nessa data? A gente tem um quadro astrológico muito favorável para a gente começar um período no Oriente, por exemplo, hoje se comemora o festival de Vizac, é uma data super especial, todo mundo vai celebrar essa abundância da natureza, esse período muito fértil. Então eu estou convidando vocês para a gente começar uma caminhada de 21 dias. Eu vou fazer 21 vídeos, vocês sabem que o número 21 é o número da transformação. Eu falo muito sobre isso no meu blog, lá no Armazém da Energia, você pode até procurar lá. Tudo que você quiser incorporar à sua vida, faça durante 21 dias, é uma coisa mágica, tá? Então nós vamos começar a nossa viagem hoje de 21 dias e dessa vez, essa viagem não será uma excursão, mas uma incursão, a gente vai viajar para dentro da gente, né? Então eu convido vocês a esse período de autotransformação e hoje, em especial, eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Eu estou com esse livro aqui lindo, maravilhoso, de uma amiga super especial. Eu tenho muita satisfação de ser amiga da Juliana Descarli, ela é uma pessoa extremamente bacana, intuitiva, né? E eu estou com um livro que a própria Juliana me deu, né? Eu tenho aqui uma dedicatória linda dela, sobre o Ho'oponopono, que é uma coisa que eu particularmente trabalho há muitos anos. Eu sei do trabalho que a Juliana faz e já começou há muitos anos com o Ho'oponopono, mas eu ainda não tinha tido esse privilégio de ler a obra dela, que me apresentou muita coisa. Mas sabe, gente, todo mundo duvida da simplicidade, né? Todo mundo questiona um prato de feijão com arroz, uma verdura, mas é na simplicidade que mora a magia, que reinam as coisas mais importantes da nossa vida. E a técnica do Ho'oponopono é uma técnica extremamente simples e prática. E até por conta disso, muitas pessoas questionam, será que isso funciona mesmo? Então eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje o que é o Ho'oponopono. É uma técnica muito antiga, né? Que vem ainda dos xamãs, dos kahunas, né? Eram, digamos assim, tribos ancestrais lá do Havaí. extremamente filosóficos, sensitivos, né? E essa técnica, ela tem a seguinte pretensão, através do amor, da gratidão, desses sentimentos mais nobres, você se propõe a fazer a sua transformação. E quando você entende que ao você se transformar, você transforma tudo e todos que estão ligados à sua rede, você começa a entender melhor essa técnica. Então, se eu me concentro, eu tô vivendo um drama na minha vida, uma situação ruim, se eu me concentro nisso, fecho os olhos naquele momento, né? Eu, por exemplo, gosto muito de colocar as mãos sobre o meu chakra cardíaco e eu repito essas quatro frases, né? Essas afirmações, gente, eu estou fazendo pra mim. Pode ser até que eu sinta que o problema não é comigo, é com uma outra pessoa, é uma situação externa, mas é comigo. Eu tenho que ter 100% de responsabilidade sobre tudo que acontece comigo, mesmo que eu considere isso uma fatalidade, uma coisa que veio do externo, eu atraí isso. E aí entra a minha responsabilidade. Então, existem padrões em mim que eu preciso mudar. Que padrões são esses? Principalmente os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então, a partir de hoje, eu vou começar a dar umas dicas pra vocês onde é que a gente peca com a lei da atração, porque ela funciona. Se ela funciona pra trazer pra você tudo que você quer, ela funciona pro bem e pro mal, não é verdade? Então, por exemplo, cada vez que você usa eu, essa palavra tão nossa, né? Então, eu digo assim, por exemplo, Ai, eu só atraio gente ruim. É isso que eu vou atrair mesmo. Porque o universo tá de olho na gente, né? 24 horas. Então, quando você diz uma coisa assim, tanta propriedade, se você fala assim, eu, né? Coisas ruins. Ok? Tá passando um outro avião, ok? Volta teu avião. Nesse momento, o universo faz essa leitura mágica e vai te enviar toneladas de pessoas complicadas. Você falou. Você pensa, você fala, você sente, você atrai. Então, é aí que a gente tem que começar a nossa transformação. vigiando 24 horas, da mesma forma que o universo nos acompanha, nós vamos fazer esse acompanhamento, né? Prestando atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, tá? Então, eu sou a Vanice Bonavigo. O meu blog é o Armazém da Energia. Eu tenho um canal no YouTube. Você pode entrar lá no meu canal. Tenho muita coisa sobre numerologia cabalística. Se você curtiu esse vídeo, marca aqui, tá? Compartilha com seus amigos. Assim, se você sabe de uma pessoa que está precisando muito passar por um processo de transformação, marca seu amigo, compartilha, tá bom? E eu volto amanhã com o segundo vídeo dessa série. A gente se vê, tá bom? Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti